Voltamos no nosso ver mais último bloco e agora a gente conversa sobre um assunto bem sério e importantíssimo. Dados mostram que aproximadamente 80% dos filhos com pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. O assunto veio à tona novamente quando o ex-marido da apresentadora Ana Hickman acusou a artista desse crime. E a gente entende mais sobre esse assunto agora, por isso recebemos aqui no estúdio a advogada especialista em direito da família Marielle Rodrigues. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso ver mais. Muito obrigada, Bia, obrigada pelo convite. A gente que agradece a participação para falar de um assunto tão importante, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, como que ficam os filhos no processo de divórcio, de separação? Queria pedir para que tu explicasse um pouquinho para a gente o que é essa alienação parental que voltou agora esse termo um pouco à mídia por conta do caso da Ana Hickman. Então, a alienação parental é qualquer intervenção que um dos genitores comete em relação à criança com o objetivo de manipular, distorcer ou descaracterizar a imagem de um dos pais nesta vontade de afastar a criança de seu pai ou mãe. E muitas vezes isso acontece de maneira sutis. Às vezes não é uma questão de proibir a visita, mas é de falar mal de um para o outro no processo, tudo isso tem a ver. Sim, tudo isso tem a ver. E é importante que os adultos, neste caso os genitores, se policiem na forma da qual se comuniquem em frente aos seus filhos. Perfeito. Doutora, quando a gente fala sobre isso, é um assunto complicado, principalmente em casos, em exemplos de divórcio e separações que não são amigáveis. O que envolve algum tipo de violência, como o caso da Ana Hickman, é mais complicado do que uma separação, entre aspas, muitas aspas, normal, mais amigável. Sim, eu acredito que o divórcio por si só já é algo extremamente doloroso para quem vive. E quando ele é litigioso, ou seja, quando ele não tem consenso de ambas as partes, ele se torna ainda mais desgastante. Neste sentido, às vezes, um dos genitores utiliza a prática da alienação parental, da qual eu expliquei anteriormente, como forma de estar se vingando do outro cônjuge. E infelizmente, quem mais sofre neste tipo de situação é a criança. E é um dado muito alarmante, 80% de filhos com pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. É um número muito grande, né doutora? Sim, é um número extremamente expressivo, considerando a nossa realidade. E isso que existem muitos que praticam e nem sabem que estão praticando. Perfeito. Como que a gente faz, então, para regular isso, né? Nesse caso da Ana Hickman, houve uma denúncia desse ex-marido? Como que normalmente isso se resolve na lei? É denúncia de terceiros? É realmente um contra o outro? Como que funciona? Então, segundo as fontes que nós temos do caso de Ana Hickman, que são diversos meios de comunicação que estão noticiando, eu percebo que o Alexandre Correia se utiliza da lei como forma de se vitimizar. Até porque o agressor da história toda é ele. A princípio, até onde se sabe, porque esses processos são segredos de justiça, ela foi vítima de violência doméstica dentro do seu lar e na presença de seu filho. Até aí, sabemos que ele tem uma medida de restrição, de aproximação, né? Pela lei Maria da Penha em relação à ex-mulher e também que ele vai ter o convívio do filho e já foi estipuladas as datas. O que eu entendi das fontes das quais eu recorri é que os advogados entre si haviam conversado de modificar essas datas, manter a mesma quantidade de dias e modificar as datas do convívio paterno para que elas fossem diferentes daquelas expostas lá na sentença pelo juiz. Eis aí o grande problema. A gente deve ter como norte a decisão judicial. Para quê? Para que o outro não venha alegar essas coisas fora de sentido. Porque o que se percebe é que ele se utilizou de uma situação para que fosse ao extremo, ou seja, pedir a prisão de Ana Hickman, como alguns veículos noticiaram, recorrer à corte inteira americana em relação a essa situação da alienação parental, enfim. Ele fez coisas extremamente exorbitantes considerando a realidade da situação. Concluindo, a Ana Hickman acabou se justificando dizendo que a criança vai passar as férias com pais conforme aquilo que já havia sido acertado. Porém, acaba que ele se utiliza da lei para que force um abuso novamente em relação a ex. Nesse caso, é o psicológico, porque a coação, essa pressão, inclusive esse tumulto processual acaba realmente prejudicando muito tudo o que está acontecendo. É interessante pensar também por esse aspecto que você explicou, doutora, porque é uma lei que tem como principal objetivo proteger a criança disso, mas que acaba sendo utilizada novamente pelos adultos como uma forma de prejudicar ainda mais o processo, né? Sim. Bia, falou tudo. Porque a alienação parental, ela é uma teoria que na prática acaba sendo utilizada na forma da lei de maneira errada pelos genitores, ou seja, muitas crianças acabam sendo entregues a abusadores, a pais agressores, como óbvio de que está acontecendo a alienação parental. Então, ela é uma lei muito questionada no nosso judiciário, e esses questionamentos estão cada vez mais crescentes, inclusive para que seja melhor atendida as crianças que acabam sendo prejudicadas por esse tipo de alegação. Perfeito. Uma conversa também com outras fontes, né? Como assistência social, algum órgão que faça essa fiscalização é importante também, né, doutora? Super. Até porque quem vai constatar se existe ou não uma alienação parental naquele caso, são experts, que não é o advogado, que não é o juiz, nem nada disso. São psicólogos assistentes sociais que elaboram um estudo que nós chamamos de estudo psicossocial, ou estudo social, e do qual eles vão, né, os profissionais vão perceber através de suas técnicas se existe ou não existe a prática da alienação parental. Uma vez constatado a prática da alienação parental, deve ser analisada, então, a lei como objetivo sempre de proteger a criança. Perfeito. Assunto extremamente atual, urgente e necessário, né, doutora? Extremamente. Perfeito. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigada por todas as explicações, tornando esse assunto mais fácil, né, mais palatável pra quem tá nos acompanhando, pra, claro, conhecer um pouco mais. Muito obrigada, tá? Obrigada, Bia. E a gente vai ficando por aqui. Quero lembrar você que amanhã a gente tem muita coisa no nosso Vermais, tá? Tem continuação da nossa série de cabelos, com mais dicas agora pros cortes, não só pras franjas. Tem muita atração, a gente fala sobre cirurgia plástica no verão, tem muita atração sobre festa também. Amanhã, quarta-feira, a gente já tá falando de festa em clima de fim de semana. Tudo isso aqui na tela da sua, da nossa NDTV Criciúma. Te espero a partir da 1h20 da tarde aqui no Vermais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho